Está passando aqui hoje Jesus de Nazaré Pra trazer a vitória O crente que dá glória E o crente que tem fé Aleluia Glória a Deus Aleluia Está passando aqui Jesus de Nazaré Trazendo bênção para o povo que tem fé Está passando aqui Jesus de Nazaré Só não receba a vitória O crente que dá glória E o crente que não tem fé Está passando aqui Jesus de Nazaré Trazendo bênção para o povo que tem fé Está passando aqui Jesus de Nazaré Preste atenção agora Que eu vou contar uma história De Jesus de Nazaré Ele passou lá na cidade de Betânia O seu amigo Laiso Não tinha morrido Marta lhe disse Eu lhe mandei um recado Se Jesus viesse logo Teria só corrido Marta lhe disse Com o coração apertado Se Jesus tivesse orado Laiso não tinha morrido E Jesus foi até a entrada do seu tumo Orou e disse O Laiso venha pra fora Grande milagre aconteceu nessa hora E Laiso levantou Imposto e vitória Grande milagre aconteceu nessa hora E parta se alegrou E a Jesus glorificou Canto assim dando glória Está passando aqui Jesus de Nazaré Trazendo bênção para o povo que tem fé Está passando aqui Jesus de Nazaré Canto e canto e deu glória Que é tão linda essa história De Jesus de Nazaré Está passando aqui Jesus de Nazaré Trazendo bênção para o povo que tem fé Está passando aqui Jesus de Nazaré O crente que não dá glória Porque não sabe a história de Jesus de Nazaré É irmão A história de Jesus de Nazaré É uma história que fala do seu poder Que faz para lhe cantar Pai cego na terra vem E num lugar que ele passar Vai muito ressuscitar E o milagre acontecer E o resto dessa história Eu vou passar ela agora Para o sofoneiro dizer É com você Diego Você vai falar O que acontece Aonde Jesus passa E apoia Deixa comigo João Bernardo Foi mais ou menos assim Se for a morte Ele passa e dá a vida Se for doença Ele passa e dá a cura E se for cego Quando ele passa Ele vê Se o paralítico Crê pega a sua cama e pula Se ele resolver Passar lá no inferno Todas as trevas Vão se transformar em luz E o diabo não aguenta Sai gritando Sai daí que vai passando O filho de Deus Jesus E todas as trevas Logo vão se ajoelhando Glorificando e gritando O nome de Jesus É só Jesus É só Jesus Onde ele passa Até as trevas viram luz É só Jesus É só Jesus Que me tirou do escuro Me salvou e me trouxe luz É só Jesus É só Jesus Quando ele passa Até as trevas viram luz É só Jesus É só Jesus Que me tirou do escuro Me salvou e me trouxe luz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Porque só ele agora Que me conduz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Porque pago meus pecados Morrendo naquela cruz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Porque só ele agora Que me conduz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Porque pago meus pecados Morrendo naquela cruz Eu sou de Jesus 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 Valeu, João Bernardo! Ô, glória a Deus, Jesus! E Jesus de Nazaré Tá passando e andando Aqui dentro da igreja hoje Pra dar a vitória a você!